E aí galera do Rio, de segunda a sexta-feira tem o Fofocando aqui com todas as novidades do mundo dos famosos. Vamos deixar os cariocas por dentro de tudo o que acontece. E vocês sabem que fofoca é com a gente mesmo, né? Então vem fofocar com a gente! Nos encontramos aqui, no Fofocando! Fofocando, de segunda a sexta, 8 da manhã, no SBT Rio. SBT Cidade, oferecimento. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Petrópolis. Costa Azul Multimercado, é bom ter você aqui. Homem reage a assalto e é assassinado em frente de casa em Macaé. Em Petrópolis, o dono da cervejaria imperial e mais seis pessoas são presas, acusadas de crime ambiental. E a casa de praia da cantora Ludmila em São Pedro da Aldeia, invadida por fã. O caso foi registrado na delegacia. Olá, muito boa noite! Começa agora, pra todo o interior do estado, o jornalismo de verdade, de opinião do SBT. Você sabe como funciona aqui? Não tem meias palavras, tá? Se precisar, a gente fala mesmo, mete o dedo na ferida. E a gente começa com esse assunto aqui. Um homem morreu na porta de casa depois de uma tentativa de assalto. A mulher dele ouviu tudo. O crime aconteceu em Macaé, no norte fluminense. Jorge Garcia Lucas, de 43 anos, foi assassinado com dois tiros por volta das oito e meia da noite de ontem, em frente de casa, na rua 91, no bairro Parque Aeroporto, em Macaé, no norte fluminense. A princípio, a suspeita é de que ele tenha reagido a um assalto, apesar de nada ter sido roubado. Mas a polícia não confirma isso. O crime aconteceu exatamente neste local. De acordo com vizinhos, Jorge era morador da rua há mais de 30 anos. Em depoimento à polícia, a esposa dele disse que chegou a ouvir os barulhos dos disparos e, quando chegou no portão de casa, já encontrou o marido caído no chão. Jorge chegou a ser socorrido e encaminhado ao pronto-socorro do bairro, mas não resistiu aos ferimentos. Amigos e parentes dele estão com medo da violência na cidade e não quiseram dar entrevistas. E ainda no norte fluminense, três homens foram detidos pela Guarda Municipal de Carapebus. Todos trabalham como segurança do bairro São Marcos, em Macaé. Eles são acusados de cometer vários assaltos à mão armada na região. Foram presos em flagrante e encaminhados para a Casa de Custódia de Campos. A ocorrência foi registrada na delegacia de Kissamã. Olha aí, lamentável essa violência. E o dono da cervejaria imperial foi preso em Petrópolis, na região serrana do Rio. Ele e mais seis pessoas são acusados de crime ambiental. A operação foi da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Vamos acompanhar. Pois é, ainda mais com essa situação agora do Estado, né? Todo mundo falando em isenção fiscal, Estado quebrado por dar isenções. Eles vão falar mesmo. Agora, Carlos, e a posição da cervejaria, do dono da cervejaria? Olha, nós entramos em contato com o Departamento Jurídico da Cervejaria de Cidade Imperial. Eles disseram que iam enviar uma carta esclarecendo o assunto para a imprensa. Mas, até o fechamento desta edição, nós não tivemos resposta, Saludiel. Ok, obrigado, Carlos, pelas informações aí direto de Petrópolis. Pois é, a gente vai continuar acompanhando esse caso, esperando uma resposta. O posicionamento aí da cervejaria, por que não, né? E olha, a casa da cantora Ludmila, em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, foi invadida nessa quarta-feira. A cantora não estava e só percebeu o crime quando voltou. Veja só. A cantora estava num passeio de barco em Arraial do Cabo, quando sua casa de praia, em São Pedro da Aldeia, foi invadida. Obrigada.